A Sereno acabou de passar aqui pela dispersão, a escola acabou de ir aqui do meu lado, tá o Gabriel Haddad, carnavalesco da Grande Rio, escola campeã do grupo especial desse Carnaval 2022. Gabriel veio aqui, desfilou na Sereno e desfilou na ala das Baianas, olha isso! Gabriel, você tava me falando que você começou aqui na Intendente, né? É, tudo bem, boa noite, gente. Bem-vindo ao Carnaval da Intendente Magalhães, é o melhor Carnaval do Brasil. É, eu comecei aqui dividindo esse trabalho como carnavalesco com mais seis colegas, foi na Mocidade Unida de Santa Marta, conquistamos o campeonato no último grupo das escolas, e dali eu segui carreira, depois com o Léo Bora na Sossego, depois na Cubango e hoje na Grande Rio. É, eu sempre volto na Intendente, venho na Intendente desde 2012, é um carnaval onde eu desfilo todo ano, e de Baiana já há cinco anos. Então, é, eu sou apaixonado pelo carnaval, por tudo isso, eu desfilava nos blocos de Niterói, sou de Niterói, então eu não consigo abandonar o carnaval aqui da Intendente, de jeito algum. E como é que tá o coraçãozinho pro desfile das campeãs amanhã? A apuração já passou, então agora bem mais tranquilo, amanhã comemorar. Espero que não chova desse jeito, porque no nosso último desfile das campeãs, em 2020, onde a gente foi vice-campeão, teve um temporal muito forte, então hoje eu desfilei com chuva, vamos ver amanhã, eu espero que não, amanhã é só o tempo limpo pra Grande Rio passar. Tá certo, Gabriel, muito obrigada e parabéns com vocês aí no estúdio.